O Seminário Assistência Técnica e Extensão Rural reuniu em Brasília, nesta semana, representantes de 16 países africanos. Nesses cinco dias, eles participaram de palestras, visitaram feiras agrícolas e cooperativas de alimentos. Esta capacitação de agentes africanos pretende contribuir para a conquista da soberania alimentar nessas localidades. O objetivo do Brasil é de apoiar as estratégias nacionais de desenvolvimento rural na África. O Brasil tem uma experiência excitosa, muito excitosa, na área de agricultura familiar, desenvolvimento rural, de segurança alimentar e nutricional. Mas o Brasil não é um país que quer impor receitas. O Brasil é um país que quer escutar quais são as estratégias de desenvolvimento rural dos demais países e apoiar essas estratégias.